Bem-vindos a mais uma edição da IATS TV, hoje vamos conhecer o Fábio Martins. Eu sou o Fábio, Fábio Martins, sou em troncamento, tenho 18 anos. Comecei com os meus colegas, tinha pai há 11 anos, não tinha nada para fazer, lembra-me de ir para o atletismo com uns colegas meus. Pronto, vim aqui só mesmo para a brincadeira. E lembro-me dessa altura, dele ter procurado o plaque para dar continuidade ao gosto dele, que era praticar atletismo. E que veio-se compreender mais tarde, só muito mais tarde, que tínhamos ali um miúdo que podia trabalhar, porque o Fábio, com o tempo, começou a perceber que também gostava muito da modalidade e que precisava treinar bem para chegar aos objetivos dele. Primeira prova que ganhei, foi a primeira vez que fiz 150 metros e bati o recorde nacional de infantis. Depois disso, acho que fiz os 60 metros, em que fui à final e desequilibrei-me e fui desqualificado, logo na primeira final. Agora tenho de chorar. A minha vitória que deu mais prazer foi mesmo um ano passado. Foi uma vitória que não era muito esperada. Pensavam que eu nunca ia voltar a ser... Opa, nunca ia voltar a ser um atleta que era. Porque tive muito tempo ilusionado, era para ter sido operado e não sei o quê. E lá disseram que estava bom e fui à prova e consegui ganhar e fazer a melhor marca do ano. Foi muito bom. O meu melhor momento? Tenho dois. Tenho. Quando fui ao Europeu, quando eu fui e no momento estava em primeiro na qualificação e me desequilibrei em barreiras e acabei a prova, tive de desistir porque já não me aguentava, continuei e acabei a chorar. E foi outra que fui no Brasil, conheci as melhores pessoas e foram momentos espetaculares. Foi dois momentos muito importantes. Foi um atleta, um atleta espetacular. Acho que não há muita gente com as capacidades dele. Acho que pode ir muito longe, a continuar a treinar como agora tem feito e espero que daqui a uns anos podamos estar a vê-lo nos Jogos Olímpicos e a ganhar medalhas por Portugal. Mas olha, a primeira prova que eu fiz internacional foi o Cplp, que é os campeonatos de língua portuguesa, onde vem o Brasil, vem entre países que falam língua portuguesa. Fiz salto em comprimento e fiquei em primeiro lugar. Foi a minha primeira prova pela seleção e ganhei. Já fui ao Olímpico Jovem, já fui para aí umas duas vezes de comprimento, uma de barreiras. Já fui para aí três vezes ou quatro, campeão também nacional de barreiras. Sem ser em Olímpico Jovem, campeão nacional de juvenis. Já fui agora, este ano, fui de juniors. Em termos internacionais, tive um oitavo lugar no Brasil, no Mundial. Como disse, no Europeu, estava com a melhor marca na qualificação. Passei com a melhor marca para a final e desequilibrei-me e não consegui acabar a prova. Mas espero agora melhorar a minha qualificação a nível internacional. Não desisto. Não desisto dos seus sonhos, não desisto de nada. O que ele quer, ele consegue. A marca que eu bati, a minha primeira marca de barreiras que eu bati, era juvenil do primeiro ano. Não foi uma marca esperada, porque eu num mês estava a fazer 8.24 e passado esse mês fiz 8.01. Bati um recorde nacional de 10 anos. Pá, desde pequenino já bati nove recordes nacionais. Tenho 150 metros que bati duas vezes a infantil, 250, tenho barreiras, tenho 60 metros. Sei lá, tenho provas combinadas. Mas foi graças a muito trabalho e muita dedicação. Acho que o Fábio é perfeccionista, gosta de fazer as coisinhas bem. É corajoso, no sentido de abordar o trabalho sem receio, porque quando se trabalha certos aspectos do atletismo, como é as barreiras, como é os saltos, como é a transposição de uma fasquia, é preciso alguma coragem. A minha expectativa de ir agora à China vai ser, opá, eu como estive a treinar muito forte, quando soube que ia para lá, e tive agora esta lesão, a minha expectativa acho que continua a mesmo. Eu vou para lá, tanto para ganhar, como para perder, mas o que eu mais quero é ir ao pódio. Vai ser uma coisa que eu vou lutar até ao fim. Ah, eu contei de outra vez que o nosso Fábio, ainda foi este ano, e nós já tinha 18 anos nessa altura, que podia ter um comportamento, como é que eu dizer, mais competitivo. E não, ele teve mais um comportamento mais humano e social. Foi um colega que veio, penso que foi do Algarve, não sei, sei que veio de longe, ou do Algarve do Porto, para tentar fazer mínimos, e ele, numa corrida de 60 metros planos, ou com barreiras, eu já não me recordo, numa corrida curta de velocidade, ele pensou que o colega do lado, esse colega, tinha sido dele a fazer a falsa partida, e ele próprio se acusou, para que ele não viesse de tão longe, e não se disse lá com os seus objetivos. Não tinha sido esse atleta a fazer a falsa partida, felizmente tinha sido do outro, no lado contrário, por isso é que ele não o viu, e não foi nenhum dos dois desclassificados, e as coisas até correram bem. Mas, eu soube dessa história por um treinador dizer que ele tinha sido parvo, entre aspas, em ter sido ele a pensar que se tinha mexido, e tinha sido outro, e ter-se denunciado. Tem a ver com a personalidade do Fábio, muitos atletas e treinadores diziam que ele, nesta altura não estaria cá, não chegaria a Júnior, porque o Fábio, nós não falamos nisso, mas o Fábio bateu vários recordes de infantis, vários recordes de iniciados, e vários recordes de juvenis. E, a partir dessa idade, desse escalão de juvenis, os atletas começam a desaparecer. Ainda está no primeiro ano de Júnior, ainda poderá acontecer isso, mas eu acho que o Fábio tem todas as condições de ser um atleta adulto e trabalhar para objetivos de um atleta sénior e dos melhores de Portugal, vamos ver. Não estamos a dizer que ele o será, mas gostaríamos que fosse. Estou há dois anos cheio de lesões, comecei pelo pé, depois pelo joelho, depois pela coxa, já estive pelas costas, pá, é de lesões. Mas, ó pá, acho que não é uma lesãozita que me vai datar abaixo, já estive de muletas, mesmo assim vinha aos treinos treinar, não podia correr, fazia ginásio, não podia fazer ginásio, fazia caminhadas na relva, corria devagar na relva, ó pá, mas desisti não. Ao início o atletismo era só mesmo, sei lá, nunca pensei ser o que sou no atletismo. Também fui indo para o atletismo porque o meu avô sempre disse que eu gostava de correr e não sei o quê. E ele faleceu e passado um ano entrei para o atletismo para ver, pá, se ele tinha razão e pelos vistos ele tinha razão e sou um grande atleta. Isto para mim, para não me apaixonar cada vez mais por esta modalidade porque é uma coisa espetacular, porque como as pessoas dizem isto não é só correr. Isto é muito trabalho, muita técnica, isto não é só chegar aqui, calçar as chapatilhas e correr não, antes de calçar as chapatilhas para correr tens de treinar muito, muita técnica, muito esforço, muito suor, muita lágrima, ó pá, muita emoção. É uma coisa espetacular, é paixão mesmo.